Muito bem galera, vamos lá então. Começando a nossa primeira luta de hoje. As apostas estão encerradas nesse momento, fechamos. Temos aí 32% de apostas no Rachaxim, 68% de apostas na feiticeira. Rachaxim e Otos fazendo a sua primeira participação contra o Kurumi, veterano da casa já jogando de feiticeira. Vamos nessa! Muito bem, começamos aí o primeiro round. Rachaxim avança, passa pelo Dream of Doom. Feiticeira já jogou erupção, Rachaxim no chão. Primeiro estouro chegando na cabeça do menino, no controlador das areias. A vantagem já fica na mão da feiticeira. Rachaxim vai voltando agora do escapar dele. Já está sem o recurso nas mãos, a feiticeira vai se aproximando de novo. O engage da feiticeira agora não deu muito certo. Rachaxim vai ali girando em volta dela. Foi na... Foi ali uma... Agora o que o Rachaxim conectou ali? Fiquei meio perdido, ele se movimentou ali, deu aquela girada, fatiou. Conectou ali um flutuante aparentemente, igualou a brincadeira. A feiticeira já sem escapar nas mãos. Está tudo igual agora, nenhum dos dois tem o recurso nas mãos. Rachaxim escapa do Hazen Shuriken. Rachaxim tenta um grebe ali meio solto. Jogou o grebe no vento. Está no chão de novo, foi nas costas. Combo prolongado. E aquele abraço sem chance de segurar o dano. A vitória aí do Rachaxim de viradinha. Começou tomando prejuízo. Conseguiu igualar a situação, forçou o V. Logo em seguida, mais uma vez, ele vai nas costas ali, conecta o flutuantezinho. E leva para casa de boas. 1x0 para o Rachaxim em sucessão. Vamos para o segundo round. Será que temos aqui o counter da feiticeira? Será ele? Rachaxim, domador de cobras. Rachaxim vai nas costas de novo. Dessa vez ali a feiticeira escapa com um iframezinho. Temos ali uma erupção, conectando, não. Shift X. Conectou o agulhão, Shift X. Temos mais uma vez a primeira vantagem nas mãos da feiticeira. Da última vez, isso não adiantou muita coisa, né? Vamos ver se o Rachaxim vai conseguir dar a volta por cima de novo. Lá vem aquela tempestade na cabeça da feiticeira. Foi nas costas de novo o Rachaxim. Não conseguiu conectar nada. O Rachaxim ali deixou um daninho. O TBS não conecta. Mais uma vez o Rachaxim tenta ir nas costas ali. A feiticeira parece que ficou esperta com isso. Temos ali o Rachaxim no chão. Como prolongado com derrubada, não tem a mínima chance dele conseguir escapar dessa. Amassado está. Parece que a feiticeira ficou esperta agora com esse pulo nas costas do Rachaxim. Foram as duas ou três vezes que ele deu esse engage. A feiticeira escapou de boa. Ela escapa ali de novo. Shift X, como sempre, conectando. Calamidade, explosão de fragmentos. Explode o menino no cantinho. Temos um empate. Se a feiticeira pegar o ritmo da coisa, aí que começa a ficar complicado. A Chaxim começou com o primeiro round interessante. Nesse segundo agora, praticamente ficou na mão da feiticeira. Vamos para o terceiro e último round decisivo. A Chaxim nas costas, novamente defendida. A feiticeira joga ali aquele Dream of Doom. Hazen Shuriken. Mais uma vez temos a primeira vantagem na mão dela. Parece que o Kurumi pegou o ritmo da coisa. Pegou o ritmo da dança. O Hazen Shuriken está agora só passando. Passando mal. Foi nas costas agora. Conseguiu conectar o flutuante dele. Igualou a situação. Nenhum dos dois tem o escapar mais. A feiticeira deu um vacilo. Bloqueio frontal da feiticeira agora. Foi punido severamente. Não tem escape de nenhum dos dois lados. Hazen Shuriken consegue jogar no chão de novo. Como prolongado. E aquele abraço. Sem chance a feiticeira agora dá uma garoteada novamente. Logo após ter voltado do escapar. Tomou o pulinho nas costas. Foi para o chão. Parece que pelo menos para o Hazen Shuriken despertado. As Rabans não estão fazendo tanta falta. Assim o dano está entrando bonitinho ainda. Será que a época das feiticeiras acabou, minha gente? Será? Será que a outra... Que a época das feiticeiras chegou ao seu fim? Muito bem. 2 a 0 então. 2 a 1, né?